O mesmo motorista, o mesmo crime e a mesma cidade. Em sete meses, um prefeito de um município do interior do Paraná foi flagrado duas vezes, transportando ilegalmente galos de rinha em uma rodovia federal. Nesta segunda-feira, a polícia encontrou no banco de trás do carro que o político dirigia cinco aves presas em malas e caixas. Tanto em fevereiro quanto agora, o veículo transportando galos que, pela raça e pelos ferimentos e também pela maneira que eram transportáveis, indicavam participação em rinha. Na primeira vez em que ele foi flagrado com galos de rinha, na BR-386, na altura de Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul, conduzia um carro oficial da prefeitura de boa vista da parecida. Na primeira vez ele alegou que os galos não eram dele, que ele estava dando uma carona no veículo oficial para um amigo. Dessa vez ele estava num veículo particular e alegou que os animais não eram de rinha. O prefeito, detido pela segunda vez pela PRF em rodovias gaúchas, se trata de Leonir Antunes dos Santos. Ele está à frente do município de Boa Vista da Parecida, que fica na região oeste do Paraná. Por meio de nota, o gestor disse que não irá se manifestar publicamente sobre o envolvimento com galos de rinha. Mas nossa equipe decidiu tentar contato com o prefeito. É bem complicado, entendeu? Então eu peço um mil pregão para vocês, desculpa e agradeço por você lembrar da gente aí. Mas eu vou ficar no sinal oficial aí, no dia por dia da semana, que vai falando com o seu advogado e, se for o caso, eu te dou uma entrevista, tá, meu irmão? Tá certo, mas o senhor sabe que a rinha de galos é proibida no Brasil, né? É, mas eu não falo rinha de galo, né? E sobre o transporte desses animais? É, mas transportar não é crime, entendeu? Transportar não é crime. Entendi. Tá bom? Então tá certo, senhor Leonir. Obrigado pelas respostas aí. Um abraço, rainha. As rinhas de galo foram proibidas no Brasil em 1934. Mais recentemente, em 98, uma outra lei foi sancionada, que estabelece a prática de rinha como crime. Foi conduzido para a delegacia, feita a ocorrência, que é um termo circunstanciado, e liberado para responder em liberdade. Os animais foram, então, apreendidos e vão ficar aos cuidados de alguma instituição. Tchau, tchau.